Olha, vamos mostrar essa denúncia contra um cardiologista aqui de Teresina. Vamos. Um homem procurou a nossa equipe do Grupo Meio Norte para fazer essa denúncia. Ele disse que teria sido vítima desse abuso sexual dentro do consultório, durante o atendimento, durante a consulta. E aí o Kilsson, muito diligente, investigou a história, viu o que realmente procedia e foi fazer a matéria para mostrar para a gente. Vamos acompanhar. Estamos diante de um caso que aconteceu no dia 18 de abril de 2023, onde o nosso personagem procurou um médico cardiologista em uma clínica em Teresina, capital do Piauí. Lá, ele garante que foi abusado sexualmente. Como foi aquele dia 18 de abril de 2023? Você saiu de casa para uma consulta com esse cardiologista que foi denunciado. Como foi aquele dia? Quando chegou na minha vez, ele mandou eu entrar, eu entrei, ele viu meus exames, disse que ali estava tudo ok, mas que precisava me examinar. Examinou meu, aí botou, olhou meu peito, botou... Fez todo o procedimento. Isso, escutou o coração e disse, deixe aqui na maca. E eu deitei na maca. Quando eu tentei na maca, ele começou a bater nas minhas laterais, né? E disse, olha, você vai ter que descer um pouquinho as calças para eu poder examinar o senhor. O senhor se emociona sempre quando toca nesse assunto? O senhor se emociona sempre quando toca nesse assunto? Porque volta toda aquela imagem. Ele começou a pegar o meu pênis e disse, se você tiver ereção, não se preocupe, não é normal. Eu fiquei imóvel, fiquei com medo, fiquei neutralizado. E aí ele ficou com a mão sobre o meu peito e com a parte da cabeça dele pro lado do meu pênis. E nisso, o senhor retornou no segundo dia para o mesmo procedimento? Eu retornei porque eu mandei o WhatsApp pra ele. Doutor, já trocou o mapa. Ele me manda as fotos do mapa. Eu mandei. Aí ele disse, é, parece que tem alteração aqui. Eu vou ter que reavaliá-lo. E assim o senhor... E assim eu disse, vai ser na mesma clínica? Ele disse, não, vai ser na minha clínica, no meu consultório. Vou lhe dar o endereço e vou lhe aguardar. E assim você fez? Quando eu cheguei lá, ele olhou o meu mapa, olhou os outros exames novamente e disse, é, realmente deu alteração. Eu vou ter que reavaliar o senhor. Deixe na máquina novamente. Quando ele começou a fazer o mesmo procedimento, que começou a palpar a minha barriga, aí se desce a sua calça um pouco, eu desci. Quando eu levantei, ele estava com a boca dele no meu peito. Fazendo sexo oral. Fazendo sexo oral. A palavra é essa. E eu peguei. Eu chutei o peito dele e saí morrendo na maca xingando ele. Seu filha da... Seu desgraçado. Seu filha da... Seu filha da... Eu vou te denunciar. Seu desgraçado. Eu vou te denunciar. Seu filha da... Eu vou te denunciar. Seu denunciou o médico ao plano de saúde. Eu denunciei. Eles não fizeram nada. O senhor social veio falar comigo. Eu disse pra ela que tinha um assunto pra falar com ela. Um assunto de polícia. E que eu não poderia me expor ali na urgência da clínica. Mas o senhor não disse essa, eu não ia poder me atender. Eu tive que falar. Que o cara abusou de mim. O cara fez sexo oral comigo no meio das pessoas. Dentro da clínica. Ela falou, não, vai vir aqui rápido. Tem que ir na sala. Isso que é. A gente já falou pra todo mundo, vai vir aqui. Eu vou fazer o que? Em sala? Aí me puxaram pelo braço e me chamaram o médico pra nos examinar. E o médico... Botou lá no computador tudo o que tinha acontecido. E eu liguei pra autoridade policial. O autoridade policial me orientou a procurar a segurança de segurança no dia seguinte. O senhor denunciou ao médico? Denunciei o médico. Na delegacia de polícia. Registrei o BO. Falei lá com o delegado Matheus Anata. E ele pegou prontamente. Pegou uma junta de policial. E fez todo o... Colheu meu depoimento. Colheu meu depoimento. E eles me deram assistência na hora. Muito boa. E aí... Fiquei esperando a justiça se pronunciar. Porque depois eu entrei em contato com o delegado. E disse, não, já foi mandado pra justiça. Quando foi agora, eu soube que a justiça... Com esse cardiologista... A justiça fez um julgamento. Sem a minha presença. O que você espera agora, Pedro? Eu espero que o senhor... De verdade... Que esse cara pare. Que alguém pare esse cara. Que a justiça pare esse cara. Porque... Aconteceu comigo. Já tem outra pessoa também... Que tem medo de se manifestar. Porque não é todo mundo ter coragem de fazer o que eu tô fazendo agora. Porque se o médico que toca numa mulher sem ela permitir, é um estupro. O que foi então comigo se não for um estupro? Se ele fez sexo na minhas partes íntimas, sem a minha permissão. Esse cara é um monge, esse cara é um doente. Entramos em contato com o delegado Matheus Zanatta, o delegado do caso. Ele respondeu, via nota, que o caso segue em segredo de justiça. Procuramos também o CRM, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí, que enviou uma nota para nossa equipe. O CRM Piauí disse em nota, está aberto para qualquer tipo de denúncia contra a conduta de profissionais médicos. Todas as denúncias são apuradas pela Corregedoria. Se preenchidos alguns requisitos, como assinatura e documentos do denunciante, após isso, é aberta sindicância para apuração que terá, após diligências, o parecer do relator. O relatório será enviado para análise da Câmara Técnica para avaliação e votação. Caso seja constatado que o médico infringiu alguns dispositivos do Código de Ética Médica, estará sujeito às penalidades previstas no artigo 22 da Lei nº 3.268, barra 19.57. Parabéns ao Gilson Jones pela reportagem, ele colocar aqui e pontuar que casos como esse, eles não podem ser comentados pelos delegados por seguirem o Segredo de Justiça. Agora, tem um ponto aí muito importante ali. Você, ao longo dos seus mais de 30 anos de jornalismo, você já viu algum médico ser punido pelo Código de Ética do CRM? Aqui no Piauí, não? Eu nunca vi. Nunca vi. Para poder impunir aquele Alberto, como era o nome daquele cara? Aquele de São Paulo, lá que estuprou. Abdemar Si? É, centenas de mulheres. Meu Deus, isso é uma novela. Aguardaram o cara ser condenado. É, geralmente a instituição, como um conselho, como uma ordem, eles mais protegem do que condenam, né? É, é isso. E vamos aguardar aí o que é que vai acontecer. Parece assim, Renato, pelo que eu entendi do material do Kilsson, a Justiça disse, olha, tudo bem, a gente vai deixar passar, mas você não faça de novo, tá bom? Foi isso? Ali você... É uma mãe. Você... Nem eu não faço isso com o João. É. Foi mal, né? Ali você precisa escrever um livro. A arte do sarcasmo. Você é muito sarcástica, né? Mas é bom, porque aí você não precisa falar palavrão, você não precisa ser agressivo, né? Você é sarcástico. Olha, vocês aí, meus telespectadores, estão vendo o que é que o meu colega de trabalho aqui de bancada pensa a meu respeito. É isso. É sobre isso. É, desse jeito. É, foi o que eu entendi. Eu tô querendo saber se você entendeu a mesma coisa ou se eu estou tendo problemas de interpretação. Não, você deu foi uma aula aí do que é o Brasil, né? Sempre, geralmente é assim, né? Sempre assim. Ou seja, no popular, você que, assim como eu, é do povão, né? Vai dar em nada. Vai dar em nada. Se não aparecer mais gente denunciando aí, não vai dar em nada, em nada. E esse Conselho Regional de Medicina vai fazer uma festa de arromba no final do ano, vai convidar o médico, tomar champanhe em todo mundo, e não dá em nada. E o rapaz que controte um psicólogo pra, né, tratar os traumas dele, e mude de cardiologista. É isso. É só isso. Infelizmente. Mas a gente tosse, né? Você sabe ali que a profissão que eu tenho mais respeito e admiração é a medicina. Porque, afinal, a gente precisa ser justo e colocar, não pela questão financeira, mas pela função social que exerce. Eles salvam vidas, né? Junto, obviamente, com os demais profissionais de saúde. Mas eu também faço uma crítica, né? A profissão onde há mais pessoas que acham acima do bem e do mal é a medicina. É incrível, porque tem um poder aquisitivo alto, porque concentra o poder, relacionamento, network. Obviamente, isso não são todos os médicos. A gente não pode generalizar, né? Mas a quantidade de problemas atribuídos a médicos que são jogados pra debaixo do tapete é um negócio surreal. Surreal. Ah, eu sou médico. Ah, eu sou da fulana, da família tal. Ah, eu sou... Rapaz, eu digo que o caba fala um negócio desse pra mim e ele tá lascado. Eu não boto ele debaixo do tapete, não. Eu faço ele engolir o tapete. A seco, né? É desse jeito que as coisas funcionam, viu, Renato? Vamos fazer aqui uma rápida paradinha pra gente tomar uma água. Daqui a pouquinho a gente volta? Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Obrigado.